Sociedade patriarcal, submersa no falo Sou Cris Negona, mulher preta, grito e não me calo A cada hora morre uma, me sinto vulnerável Violências que matam, misogênia, escancaro, Estupro, agressões, meu corpo não é público É grande o medo em todo lugar que eu vou De lá pra cá, a estatística aumentou A luta não acabou, enquanto negra ela dobrou Muitas mulheres dormem ao lado de seus assassinos Eles matam com propriedade na frente dos filhos Ódio estrutural, abuso visceral Por posse tiram vidas e justificam como passional Música